Caiu, caiu o Scorpion, o Kamikaze, o Coronel, o Sargento... Olha mano, eu caí com o comando dos caras ali, olha, eu caí com dois do comando Shao, dois do comando 3, um sem comando, um do Bob, contra o meu comando ali todinho. É Bob, é Bob, nem sei o nome do meu comando. Ih, bagulho doido, hein? Nossa, velho, eu tô com a peça preta, velho, eu tô com a peça preta, o meu boneco, ele deu um negócio no pé dele. Não, cadê? Ah, tá aqui na tralhadora, tá aqui na nossa peça, gente. Muito louco, eu tô muito louco. Diz like, mata a moda no maior bosta. Tô indo nada, meu Deus. Ô louco! Chola. O Ramon tá com um caminhão, ele tá fazendo um parque, mas mata o parque. Olha o louco, ai. Nossa, também o lança na cara. Véi, eu não consigo nem encher a tela, velho, de tanto ela saber a mais que eu tô com isso. Coronel dislike. Véi, minha mira tá certinha, daí na hora é que eu vou atirar, velho. Ai, caralho, eu tô com a peça preta, eu tô colocando o louco, daí nem vou atirar. Nossa, tem que ficar azit, mano. Eu não tô vendo nada. Eu não venho? Tá parem hoje de gravar? Não. Bebê. Como pra permitir sua voz? Sempre permitir compartilhamento de voz. Fala, galerinha do YouTube, tudo beleza? E se eu já me imagino pra vocês? Eu vou gravar um pelo menos a mão e a mão e a mão pra vocês. Fala, ela é difícil. Caraca, a gente tá ganhando bonito, hein? Meu Deus. Bonito! Bonito, rapaz. Vai, toma, vai, toma. Cara, esse JV hack é muito hack. E eles só moram depois. O Guido chorando em todos os mata-mata. Nossa, Leão, entrei no meio de um grupo e dos outros. Não sou nós, não. Seu monseiro, Guido. Tem o coronel de bomba de risa. Deslite. 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 É muito duro. É like. O safário do Guido. Opa. 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 Claro, nessa tacão avança. Mentira. Ah, triste. Ah, veio bombar aqui o deslite. Nossa, meu. O cara me deu uma no meio dos outros de pé. Nossa, meu. Opa. Mas o Guido já tá vendo. Vendo porra nenhuma. Não tem como. Pra mim é assim. Eu tô com a mira saia aqui, mas não tem como. Se eu quero ficar tirando. Opa. Tem pessoas que vão matar alguém. Sim. Ou se sua mira tiver travada alguém fica um pouco mais fácil. Se eu não me engano esse não interessa aí tava tretando com o Bruno Alan. Não era que tá assistindo aí. É. O Bruno. Você. Eu vi esse vídeo. Hum. Eu estou zoando. Já tá vendo. Na verdade eu vi todos os vídeos do escuro. Ô safado pardal. Daí eu dou merda em todos os vídeos. Mano é muito mato aqui. Meu Deus. Porra. Vocês lembram daquela época que os vídeos do escuro. Ele falava entro muito rápido. Não dava para atender velho. É mesmo. Não dava para atender velho. Mano. Mano é muita essa época. É uma vez. 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 Ele fala muito rápido. Ele fala muito rápido. Tem que ter essa habilidade meu querido. Pra falar rápido. Ele fala mais. Ele falava mais rápido do que o Fleck. O louco. O Fleck ele é só é bom. Só na velocidade. Não é bom lá fala. Porra não matei ninguém na minigone. Meu Deus. É mesmo demais. A vida ta com Vê cheio de um seção PV Cala a boca Chola mais Patos Olof 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 O sobre mim do JV Achei do Olof Mas o Maurício ta chutado Por que que meu carinha é só nossa de costas? Só os loucos saem Eu conheci o canal do Esquim e do BM Por causa do Bruno Alain Eu também Eu também Olof Eu também não Vai porque ele mandou o Bruno Na... Eu também conheci o Roberto Roberto Rai Nem mesmo O nome desse cara Por causa do Bruno Alain também Eu achava que o... Eu achava que o Maurício tava no grupo do Bruno Alain Ou... Que grupo do Bruno Alain? Porque Quase todos os vídeos que eu vejo do Bruno Alain Ele fala Tchau Maurício William Olha o placar mano Caralho Hahahaha Bota em raio entre vocês Nossa Senhora Eu nem sou eu Se tivesse o level 8 mil no nosso time Até que você poderia falar alguma coisa Mano level não é nada Pergabilidade Não mistura as coisas não Vem, por favor Quando o lance eu saio pra trás Sem eu tomar uns danos Meu Deus Que ótimo Esse foi o melhor Eu tô com uns em vida meu parceiro Eu tenho que comer não Pera ai Não tem nada aberto É dislike Eu tô inventivando a Raspard Oxe... Na hora que eu tô jogando tudo acontece Que time fácil de mim Ah não Muito fácil Nossa O Maurício Ele me mata Tô perdendo o feio Ah não Dislike Não Tem nada Tem nada Tem nada Tem nada Tem 98 Mesmo Ah Não Nossa Nossa Deus Fiz a limpa 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 Agora eu morri Mas eu fiz uma limpa boa Olha Estamos com fé Estamos com fé Olha o placar O safado Nossa O safado Nossa I Rafa Tem malice Nossa Eu matrei um cara na lança Ai Eita Olha do treto com o cachorro ai em Jesus são privada com cachorrinho. Jesus são privada com cachorrinho. Ele vai geral. Ô safado. Ai que delícia. Não vai matar ninguém não, coronel. Acabou a bateria do controle. Por isso que eu fiquei parado. Nossa, esse daí eu matei o morto. Eu matei o uridite. Eu ia ter pra primeiro. Matei. Matei. Ô safado, Ramon. Eles com 90 agora estão com 80 e eles com 220. Oxe, a gente tá muito ruim agora. Estamos matando quantos? Sai uma cúpula lá. Eu tava comprando bala. Agora com todos. Ah, você tem que morrer. Ah, eu matei o uridite. Eu matei o uridite. E um cara passou na minha frente. Eu deixei a manhada. Depois que eu matei o outro cara. É, porque eu vou ser fraco. Ah, Maurício não morre. Meu Deus. Nossa senhora. Meu chato, meu chato. Meu chato. Meu chato. Tem o maluco. Tem o maluco. Olha quem é que mexe. Bagulho doido hein. Meu Deus. Caralho. Bagulho doido. Que medo foi essa, mano? Ae, meu chato. Nossa, mano. Nasci já, meu chato. Diga adeus, modafocas. Eu vi a granada do meu lado. Ô louco. Opa, teleguiado na boca, ó. Só teleguiado. Nem precisa mais fazer nada com a minha galera. Ah, porra. 30kg, gente. Bora que dá. Da nada na frente. Morra, matei o cara na lança ainda de frente, tá? É, mano. Não seria no lança ao invés de na lança, mano. Na moral. No lança? Ah, e dá ruim no final. É. Não seria no lança. Meu chato. Mano, na linha pra mim. O bandilha cru do pente. O cara na frente. O cara na frente. Dislike. A próxima... Brometa muito feliz. Ó o tag do cara, meu Deus. A Sarah ficou em primeiro ainda. Olha o chanelinho xadrez ainda que nem existe, eu acho. A blusa do piloto, meu Deus. Cara, muito louco, cara. Na morte. Obrigada.